Didi, 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 DJ de Gobit Só Matelão, só Matelão Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o bucetão, enquanto eu aperto um fininho Melhores amigo, pode postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a ponte, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando o bucet Faz a ponte, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando o bucet Faz a ponte, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando o bucet Faz a ponte, olha o flash Que eu tô gravando, você pagando o bucet Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando bucetã enquanto eu aberto o fim Melhores amigos, pode postar aquele vídeo sim Então se me para e vem fazendo assim Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando você pagando o banquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando você pagando o banquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando você pagando o banquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando você pagando o banquete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, gravando, gravando Gravando, gravando, gravando Gravando, gravando, gravando Você pagando o banquete Faz apoio, olha o flash Que eu tô gravando, você paga na banquete Faz apoio, olha o flash Que eu tô gravando, você paga na banquete